A Maratona de Programação é um evento nacional e, mais uma vez, o Centro Universitário Unibalsas é sede desse evento. Nós temos quatro equipes representando Unibalsas. São equipes que já vêm se preparando há um tempo. A Unibalsas incentiva, inclusive, projetos de grupo de estudo para esse tipo de evento. Essa é uma forma de eles colocarem em prática todo o conhecimento em programação, em algoritmo, em lógica, em situações, em problemas que são propostos de situações reais do cotidiano. Bom, a Maratona é importante aqui para o nosso desenvolvimento, nosso raciocínio lógico. Eu creio que a prática dos alunos nessas competições fomenta muito o raciocínio lógico e torna mais fácil a solução dos problemas. Tem a parte também de trabalho em equipe. A gente acaba se desempenhando juntos para poder resolver as questões. E ela é de grande valia para a nossa formação. A Maratona de Programação se tornou um evento bastante popular aqui na Unibalsas no curso de sistemas. É uma experiência muito boa sempre participar. A Maratona de Programação se tornou um evento bastante importante aqui na Unibalsas no curso de sistemas. Obrigado.